A Mônica já retornou do almoço? O Marcelo disse que ela estava vendo o almoço e que ela estava na agência hoje o dia todo. Quem? O Marcelo. Não, mas ela ainda não chegou aqui não. Quer falar com ele? Sim. Quer dizer, eu estou aqui na Copa, mas eu acho que ela ainda não chegou não. Até então, até agora eu não tinha chego não. Quer falar com ele? Sim, sim. Tá, espera aí, Bíblia. Caixa, a gente se acompensa. Alan, boa tarde. Boa tarde. A Mônica, por favor. Quem gostaria? É a Ellen. Ellen. Sim. Um minutinho. Obrigada. Obrigada. Um minutinho. Obrigado. Caixa, agência compensa. Boa tarde. Oi, Elisa. Acho que voltou. Quem entendeu foi o meu lado. Foi? Peraí. Eu vou lá pedir para ele atender. Peraí. Tá. Então espere para a mesa dela direto. Caixa, agência compensa. Caixa Econômica, Eline. Boa tarde. Boa tarde, a Mônica. Por favor, Eline. A Mônica não está disponível para atendimento, senhora. Posso lhe ajudar? Não, eu queria falar com ela mesmo. Então você precisa ligar a outro horário, porque agora ela não está disponível. Se avisa que a Ellen me abençou, por favor. Ela está ocupada, Ellen. Ela não tem bom te atender agora. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá. Então aproveitando, já que você fez o telefone, Eline, eu estava lendo o documento que vocês me mandaram de encerramento da minha conta. E nesse documento, não diz o motivo pelo qual eu estou lendo a minha conta. Olha, não diz. Simplesmente não diz. Encerramento por conta de decisão gerencial. Só diz isso. E qual foi? Qual é o motivo? Decisão gerencial. E vocês estão amparados em alguma lei de vocês mesmo, interna, que seja? Sim, sim. Dentro do normativo da Caixa, existe o respaldo de decisão gerencial, por determinação gerencial, fazer o encerramento de conta, enfim. Qual é o normativo? O normativo da Caixa diz que, a qualquer momento, por decisão gerencial, a gente tem, sim, autonomia de fazer encerramentas de contas. E qual é o motivo que eu posso me amparar? Porque eu quero verificar isso. Eu queria que você me empatasse. E informasse isso também. Porque aqui não diz. Inclusive, eu liguei até para a presença para verificar e eles disseram que não tem. Na carta que vocês me empataram, né? Não diz qual é o motivo. Tem, é decisão gerencial. Inclusive, até se me chamaram. Esse é o motivo. É, não. Eles disseram que não. Não é. Eles chamaram, inclusive, vão chamar. Não. E esse é o motivo que você não quer aceitar. Não, amor. Mas é o motivo pelo qual a gente está encerrando o relacionamento. Decisão gerencial. Embasado em quê? Em decisão gerencial. Embasado em quê? Eu sei que você é inteligente. Meu bem, não é possível. Embasado em quê, Felipe? Embasado em quê? Você precisa mais de alguma informação? O motivo é decisão gerencial. Você precisa de mais alguma informação? Preciso, sim. A outra informação que eu queria é o que você falou para o gerente da agência Vitória Reja para que ele não abrisse a minha conta. O que você falou para que ele tomasse essa decisão? Não, a decisão é dele. De abrir eu não, não, a conta. Isso é uma decisão dele, querida. Eu estou dizendo... Eu disse que... Ele ligou para perguntar. Por que que ele tinha... Que você tinha a conta aqui e que estava encerrando o relacionamento? Eu disse que por decisão gerencial estávamos encerrando o relacionamento da empresa. Ponto. Assim como ele escreveu uma carta de notificação de encerramento de conta. Que não diz nada. Desse jeito. Que não diz nada. Que não diz nada. Que não diz nada. Inclusive, ele até me falou, ele disse assim, ele disse a mim, eu, assim, estou totalmente de acordo em abrir sua conta, sem problema nenhum, mas já como essa agência te mandou essa carta, eles devem ter um motivo muito forte para isso, entendeu? Porque isso não, eles não tomam esse motivo com qualquer conta. Eu não chego a prejudicar um cliente de suporte do seu por causa de simplesmente uma decisão. Então tem que ter um motivo forte, né? Se a decisão gerencial existe, vocês fizeram uma reunião, verificaram e chegaram ao ponto. Eu quero saber quais são esses pontos. Entendeu? Então eu tenho que ligar para lá para verificar o que. O que que foi? O que que está acontecendo? O que que aconteceu? E ele ligou para você e... E foi informado a ele que por decisão gerencial, tínhamos notificado para você o encerramento do relacionamento da conta com a caixa. Qual é o motivo? Não tem motivo. Não tem motivo. Qual a dificuldade de você entender que por decisão gerencial, o relacionamento vai ser encerrado? O que levou essa decisão gerencial? Quais são os pontos? Quais foram os pontos que levaram a isso? Quais são os pontos que vocês chegaram à conclusão de que você quer... O porquê que eu não sirvo para a caixa? Eu não sirvo para a caixa, né, Eline? Não é isso? Não sei. Não pode. Pode procurar outra agência para relacionamento. A agência compensa. A gerência da agência compensa. Não tem interesse neste relacionamento. Isso. Que você vai entrar em contato para fazer a difamação do meu nome, né? Isso. Novamente? Eu? Porque é isso que você fez. É isso que você fez. Eu mesma não, querida. Isso daí é mania de perfeição. Você já está com problemas psicológicos. Não. Eu acho que você procura se tratar. Não tome. Não vem me falar. Não tome. Porque você está fazendo eu perder meu tempo e me repetir da mesma coisa que eu já falei 20 vezes para você. Eu estou com problemas psicológicos. É isso que você está dizendo? Eu estou com problemas psicológicos? Porque não é possível que você não consiga entender as palavras. O relacionamento está sendo encerrado por decisão gerencial. O que levou a sua decisão gerencial? Isso é um indício, mas o que levou? E o que você responde? Se você tem mais alguma pergunta além dessa para fazer, você poderia fazer. Se vai ser esta, corriqueiramente, continuamente, com licença, eu tenho mais o que tratar. Passe bem. Boa tarde. Você não vai desligar a minha cara de novo? Ah, que bom. Que bom que você não vai desligar.